Aqui, mostrando aqui, eles vão pra gente ter viagem, dar viagem, olá, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Tá? Boa noite. Aí aqui mostrar pra vocês, eles vão mostrar a experiência, né? O local que vocês visitaram, né? Posso sentar? Posso sentar, tá? Lá no cantinho tá ótimo, tá legal. A gente tava assistindo aqui uma filmagem, tá, pessoal? Tá filmado aqui, duco duco. Você terá a oportunidade de conhecer muitos dos membros de população, que vem de mais de 55 países diferentes. Nós somos funcionários, né? Nós somos funcionários, nós somos gente que trabalham sempre diretamente. Como parte do nosso trabalho agora, existem equipes que saem fora do navio para servir as comunidades locais, trazendo conhecimento, ajuda e esperança. Enquanto você visita a vingaria com a gente, nos pergunte sobre as nossas viagens e os convidamos também a compartilhar a sua viagem. Fale conosco enquanto compra um livro, durante a travessia pela Jornada da Vida, ou enquanto desfruta um leite no café internacional. Estamos muito obrigadas para conhecer o melhor. Queremos que desfite de todas as experiências da Vida. Aproveite o senhor visita Logos Hope. Estamos muito contentes por tê-lo agora. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Logos Hope. Meu nome é Ana Lívia, sou lá do Rio de Janeiro e sou uma das tripulantes aqui do navio. E eu vou explicar bem rapidinho para vocês como o andar funciona. Vocês estão aqui no bode salva-vidas agora e saindo daqui vocês vão entrar direto na livraria. Há um bacão de informações caso vocês tenham alguma dúvida, mas lá não é o caixa. O caixa fica na saída da livraria. Todo nosso trajeto tem um sistema, tem um formato circular e funciona num sistema de fluxo único. Então, após você sair de um ambiente, você não pode retornar, apenas dando a volta completa e entrando novamente. As nossas formas de pagamento nos nossos caixas, tanto da cafeteria quanto da livraria. Nós não aceitamos cartões de débito e nem cartões nacionais. Apenas dinheiro e cartão de crédito internacional. E as nossas etiquetas dos nossos produtos estão escritas em units. Mas é bem simples, 100 units é igual a 10 reais. É só você tirar um zero da etiqueta que você descobre qual é o valor que você vai estar pagando. Então, 100 units é 10 reais, 220 reais e assim por diante. É bem simples e qualquer dúvida, apenas perguntar para alguns do pessoal que está trabalhando ou lá no banco de informações que eles podem te explicar. Saindo da livraria, tem uma área de descontos, onde você pode comprar 5 itens por 10 reais. Mas essa área de descontos é uma área separada, independente da livraria. Então, tem um caixa próprio. Então, tudo que você comprar nessa área, você paga apenas no caixa da área de descontos. Então, no caixa da livraria. Tem banheiros na área de descontos e também banheiros na saída do navio. Continuando o trajeto, você vai dar no café internacional. Lá no café internacional, você também pode fazer um lanche. E também tem a oportunidade de conversar com alguns dos tripulantes do nosso navio que moram em diferentes países. E praticar o seu portunhol, praticar o seu inglês. E alguns deles até aprenderam português e vão ter o prazer de conversar um pouquinho com vocês. Esperamos que vocês gostem da visita e pedimos que vocês não misturem os livros nas estandes. Porque assim, os próximos visitantes também podem ter uma livraria organizada para conhecer. Quero pedir que como eles entraram primeiro, que a última fileira fique de pé e pode começar a sua visita. E assim, uma fileira de cada vez. Aproveitem, espero que gostem. Obrigado, senhor Pinto. Obrigada, senhor Pinto. Obrigado, professor. Obrigado por assistir.